Ah, parece que vocês gostaram do quadro, então estou trazendo mais um vídeo hoje, mas não se esqueçam, continuem perguntando. Rebeca Nunes perguntou, você dança mesmo se não tiver música? Eu adoro dançar e eu tenho até um vídeo para provar, vejam. Ana Paula perguntou, você já fez xixi na floresta? Ah, não, você já fez? Ah, humanos são nojentos. Flor aqui perguntou, com quantas pessoas você já dormiu nessa semana? Ah, bem, ah, não é da sua conta. Brincadeira, são dez. Cláudio, de novo, qual foi a última pessoa que você já beijou, ou que beijou você? A última pessoa que eu já beijei, ou que me beijou, foi, ah, como que era o nome dele? Gaster, querido, você esqueceu do nosso último beijo? Ah, é, claro que não, que isso, Meta, você sabe que eu te amo, não é mesmo? Oi, Gaster, você é tão romântico. Ah, eu sei, mas... Vai pro quarto, daqui a dez minutos eu tô lá. Oi, Gaster. Já estou indo, querido. Ah, por favor, peçam que... Eu peço que vocês esqueçam o que vocês acabaram de escutar. Ela é só uma peguete minha. Ah, próxima pergunta... Ah, Flark, de novo. Cara, vocês são estranhos, eu não faço cocô em nenhum lugar, ok? Meu tipo favorito de sanduíche? Ah... Com bastante mussarela. Eu adoro mussarela. Por isso que minha ex foi atorial. Ah... Flark, de novo? Cara, eu nunca comi um pierogi, não. Eu não sei o que é isso. Eu fiquei muito tempo preso numa sala, então, ah, desculpe, ok? Preguiçoso? É... Eu sou um pouquinho, sim, mas... Nem tanto. Usar chinelo? Cara, eu... Eu... Acho que não, eu... Eu vou, pra falar a verdade, mas... Se eu tivesse pés, eu usaria um chinelo, claro. Então é isso, galera. Foram essas perguntas. No nosso último vídeo, espero que tenham gostado. Desculpe pela... Desculpe pela minha voz aqui, tá meio estranha, ok? É difícil fazer essa voz. Então... Até o próximo. E não esqueçam de continuar perguntando.